Boa noite, por favor, Coronel Marcelo. Obrigado. Ô, Coronel, tudo bem com o senhor? Comigo tá ótimo. Comigo, graças a Deus, tá maravilha. O que não deve tá maravilha, nem bom, é os moradores lá de Heliópolis, de Paraisópolis, né, Coronel? Depois do que seus homens fizeram lá no baile, né? Ah, eu sei, eu sei. É, mas... Não justifica, né, Coronel? Pra pegar dois ladrões de moto, resultou na morte de nove inocentes, né? Nove jovens que nunca tiveram passagem, né, Coronel? É, e não pegavam nenhuma das duas motos que seus homens alegaram que estavam na captura, nem os dois ladrões de moto, né, Coronel? Não, eu sei, eu sei. É, esses baile, esses baile, chamado Pancadão, tem tráfico de droga, lógico. Como tem, Coronel, tráfico de droga pesada, em festa rave. Né? Tem também, o senhor não sabia? Ah, sabia. Hum, tá. O Pancadão que tem ali em Perdize, no... aqui no... próximo a... a faculdade de PUC, de São Paulo? Tem também. Tem. Tem tráfico de droga. É. Na Vila Madalena também, que é o bairro mais boêmio aqui da cidade de São Paulo. Ali também tem tráfico de droga. Na verdade, né, Coronel? Onde é que não tem mais... Onde é que o tráfico não está mais, né? O tráfico está em todo canto, né, Coronel? Sei. Não, mas o que me surpreende... o que me surpreendeu, na verdade, é que o porta-voz aí da PM, aqui de São Paulo, falou que o motivo foi essa captura, esses dois bandidos, que até hoje ninguém sabe que bandido foram esses, não localizaram os bandidos, não localizaram as mortes roubadas, e resultou na morte de nove jovens, né, de periferia, né? Nove jovens inocentes, né, que nunca tiveram passagem no sistema, né? É, eu particularmente, eu nunca vi uma ação dessa desdrastrosa da polícia nos bancadão de Perdizes, na Vila Madalena, porque esses bairros são bairros de classe média alta aqui de São Paulo, né, Coronel? Em Festa Rave. Festa Rave, o que a gente vê é o saldo de um ou dois jovens mortos por overdose. Mas nunca a gente vê, porque foi a polícia que invadiu esses bales de Rave, com bala de borracha, né, usando bala letal, né? É, os seus homens precisariam fazer, sabe o que, Coronel? Desculpa. Fazer essa mesma ação que fizeram em Heliópolis, e em Paraisópolis, nos bairros de burgueses aqui, que tem pancadão. É, eu passo, quando eu passo nesses bales, eu vejo que os seus homens ficam em volta, mas nunca entram dessa forma desastrosa que entraram em Paraisópolis. Sei. Particularmente para mim, não justifica. Mesmo que os seus homens tivessem pego esses dois ladrões que eles falaram que estavam na captura, se eles tivessem pego ou matado os dois bandidos, não justificaria ter matado nove jovens para matar um bandido. Ah, não, eu sei. Até hoje a comunidade está em choque, né? Não, eu não... Na verdade, Coronel, eu não entendo essa forma de trabalho dos seus homens. Age de uma forma truculenta, violenta, em bares de periferia. Mas quando se trata de bairro, em bairro da elite aqui de São Paulo, seus homens nem aparecem, Coronel. Com todo respeito, eu não quero ensinar o senhor a comandar a sua tropa. Mas eu acho que tem que haver alguma mudança nessa forma de trabalho, né? Outros jovens precisam morrer ainda. com justificativa porque em baile funk tem tráfico de droga. Não, porque não é só tráfico de droga nos bailes de periferia. Como eu falei para o senhor, em Perdizes, Vila Madalena, aqui em Pinheiro, que o senhor conhece muito bem, todo mundo conhece. É, começa em Pinheiro, aqui na Vila Madalena, começa na quinta-feira, vai até o domingo. Não, se o senhor puder, o senhor dá uma passada ali, final de semana, o senhor vai ver o que é aquilo ali. Aquilo ali é um absurdo. Os moradores também reclamam que não tem acesso às suas residências. Mas o poder público foi vista grossa. Por quê? Porque ali está filho, está sobrinho, está irmão, está parente dos poderosos aqui de São Paulo. Então eu sei que os homens, os seus homens têm medo de chegar e dar um tiro em um filho de um juiz, de um desembargador, de um superior ali da PM. Porque é essa classe, coronel, que frequenta ali a Vila Madalena. Ali eles podem usar droga tranquilamente, porque a polícia não vai lhe incomodar. No Pancadão, aqui de Perdizes, nas festas da Raven. Não, coronel, o senhor me desculpa, mas eu estou só querendo entender. Sei, sei, sei. A Secretaria de Segurança Pública tem que entender de uma vez por todas que a droga não só está na periferia. O protocolo da Polícia Militar tem que ser usado tanto em bairro periférico como em bairro das classes em média aqui de São Paulo. Não pode haver dois protocolos de abordagem. Na periferia aborda com truculência e morte. Nos bairros da elite aqui de São Paulo, a polícia usa outro protocolo, que é o protocolo da moderação, da conversa. é isso que eu não entendo. Não, de forma nenhuma isso é uma crítica, eu só estou querendo entender como cidadão, só estou querendo entender se mudou o protocolo de abordagem da Polícia Militar aqui de São Paulo. tá, não, eu sei. Não, tudo bem, se os seus homens tivessem pego os dois bandidos que dizem eles que estavam em perseguição, tivessem matado os dois bandidos, e esses nove jovens também tivessem morrido, nem isso, nem assim justificaria a morte desses nove jovens. Por que você não pode, capitão, tirar nove vidas para prender um bandido? E nove vidas de pessoas decentes, de jovens que tinham toda a vida pela frente, jovens que nunca tiveram passagem pela Fundação Casa, nunca esteve envolvido com o clima. Não, eu sei, só tem acesso direto ao governador, então fale pra ele. que o Estado não tem que estar presente na periferia só em forma repressiva da força policial. Antes de pôr a polícia nas comunidades dos bairros carentes, fale pra ele investir em infraestrutura, escola, saúde, esporte, lazer, cultura, tudo isso é uma forma de combater a violência. O senhor me desculpa, está errado, achar que quem combate a violência é a polícia, não é só a polícia. Se o governador, o João Dória, investir nas periferias, cultura, esporte, lazer, é uma forma de combater a violência, isso aí. Polícia só se usa em último caso, que é a polícia repressiva, coronel. não, não estou querendo lhe atingir, não estou querendo ensinar o senhor a trabalhar. Não, o senhor está confundindo tudo. Está confundindo tudo. hoje, a comunidade do Paraisópolis está sem médico, porque ninguém quer trabalhar lá, porque a bandidagem tomou conta de lá. Então, e agora, como é que faz? Coronel, olha só, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, faz dez anos que tem esse baile no 17 lá em Paraisópolis. Dez anos. Eu, o senhor, todo mundo sabe que todo final de semana há dez anos tem esse baile. E começa às vinte e duas horas. Por que o senhor não orientou seus homens sabendo que tem isso há dez anos e sabe que começa às vinte e duas horas? Por que o senhor não mandou seus homens às 17 horas ficar lá na rua? Então, todo mundo que for chegando para o baile já ia saindo. É, eu acho que não adianta. Espera a aglomeração, aí quando dá duas, três horas da manhã que seus homens vão lá. Lógico que vai haver confronto. É nítido que vai haver confronto. Agora eu não sei lhe falar se isso é proposital. É simples. Tem outras comunidades aqui em São Paulo que tinha baile funk. Sabe por que acabou? Porque a polícia chegava bem antes do horário e ficava na rua com a base móvel. Então, quem estava chegando via a presença da polícia ostensiva já não fazia aglomeração, já ia embora. E esses baile acabaram. não adianta deixar todo mundo se reunir quando tem quatro, cinco mil pessoas na rua. Vocês vão enxergar. Vai haver confronto. E vai haver mortes. Eu aconselho o senhor rever esse protocolo. Ué, desligou. o senhor o senhor